O envelhecimento que se tem vindo a verificar nas últimas décadas exige grandes adaptações e desafios dos serviços de saúde. Viver mais anos nem sempre é sinónimo de uma vida saudável. O número de pessoas com incapacidade e dependência tem aumentado, exigindo um grande esforço, principalmente das famílias. Por vezes as pessoas necessitam de cuidados complexos e nem sempre os familiares têm tempo e os meios necessários para se prepararem para essa função. A Escola Superior de Enfermagem do Porto tem desenvolvido iniciativas nesta área, contribuindo para a melhor formação dos futuros enfermeiros e apostando em programas e soluções inovadoras destinadas a familiares cuidadores. Desenvolvemos uma plataforma designada por Intente Care, Cuidar de Pessoas Dependentes, que tem como objetivo principal servir de complemento à capacitação dos cuidadores. A nova situação pandémica por Covid-19 em que estamos a viver exige um conjunto de medidas de segurança e uma melhor rentabilização dos cuidados de saúde. Neste contexto, surgiu a ideia e oportunidade de criarmos um curso online que possa dar resposta às necessidades decorrentes da pandemia, de forma a ajudar a manter seguras as pessoas mais vulneráveis e quem cuida delas, expondo-as a menos riscos. O curso é constituído por nove módulos e foi desenvolvido de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde. Cada módulo contempla um pequeno vídeo que explora as ideias mais importantes. Acreditamos que este curso possa ser útil para muitos dos cuidadores e esperamos que constitua um momento muito agradável de aprendizagem. Música Música Música